Eu não sei bosta nenhuma sobre nada Nossa, a minha ignorância, ela transpira Ela é absurda, eu não sei nada sobre nada E quando você lê lá Sócrates, eu escrevi um livrinho sobre Sócrates Virei um puta fã, né? Sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no tempo e tal Sócrates, Sócrates, saí do lado dele Encontrando os caras, e aí? Ah, aquele filha da puta, aquele cara só faz bosta Ah, então ele tem um comportamento indevido Porra, é um puta de um canalha, de um escroto Ah, entendi Então, se você tem certeza que ele age escrotamente Certeza absoluta que ele age escrotamente Então poderíamos dizer que ele age injustamente Claro que ele age injustamente Então eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? Aí o cara olha, lógico que eu sei o que é a justiça Puta, então me conta, cara Porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça Deixa eu ver se eu anoto, né? Aí é aquele constrangimento Aí o cara chega e fala Não sei o que é a justiça Bom, se você não sabe o que é a justiça Como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí os caras... Viado do caralho Eu vou quebrar esse cara, velho Tu quer escroto? Então, fiquei um puta fã E aí, essa é um pouco a ideia Quer dizer, vamos botar o pé no chão A gente não sabe nada A ciência, o que é a ciência se não Um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados Para serem falseados Para serem colocados à prova Para serem submetidos à transformação Então, pô, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade De definir a ciência pela sua falseabilidade Por que que... Por que que... Em outras áreas de humanidades Não teríamos a mesma humildade de dizer Olha, né? Eu tô dizendo aqui uns negócios e tal E bacana e pá, pá, pá Mas, né? E aí o cara levanta, o aluno vira e diz Professor, mas o que o senhor acha? Velho, vamos fazer o seguinte A gente acaba a aula A gente vai ali na tia Zika E aí a gente pede lá um negócio E aí eu te conto o que eu acho Mas eu não vou usar a cátedra Para te dizer o que eu acho Porque você pode entender errado Você pode entender assim Kant disse isso Nietzsche disse isso Schopenhauer disse isso E o professor Clóvis disse isso Velho, não põe Não joga no mesmo jogo Não é mesmo a divisão É mais ou menos, sei lá É você botar o Barcelona Real Madrid Bayern de Munique E o 15 de Jaú Vamos fazer um torneio de quatro Não Então eu vou te dizer o que eu acho Essa é a minha preferência Quer dizer, eu acho Sei lá que O pensamento atomista é muito legal Eu acho que Epicuro é um puta sábio Eu acho que Spinoza é um cara incrível Eu acho que, né? Então, sei lá Eu simpatizo com isso Mas eu não tenho a menor ideia Se isso aí é mais pertinente do que aquilo A menor ideia Eu me limito a tentar explicar para você O que eles quiseram comunicar Ponto final Entendi Mas tu chegou à conclusão que Deus existe De maneira religiosa Ou foi pensando Tu pô, eu acho que é mais provável que Deus existe Ou você sente? Ah não É... É um... É... Não Nenhum nem outro, né? Deus eu quero dizer Algo que não necessariamente É uma pessoa Não É... É um propósito É... Isso É um porquê É... Não É... No meu caso, né? É fé Né? Fé É... Exclusivamente isso Eu não... E fé é isso É uma certeza Uma convicção A respeito de coisas Que não podemos demonstrar Não podemos verificar Não podemos chegar lá e empiricamente dizer Olha, eu falei pra você Tá aí ele Tá... Não, tá... Né? Então, isso é fé Da mesma maneira que a gente tem confiança Que o sol vai se pôr Da mesma maneira que a gente tem confiança É... Em algumas pessoas, né? Não precisa estar do lado delas Né? Da mesma maneira que vocês me convidaram pra vir aqui Eu disse que viria aqui E... E... E vocês saíram de casa É... É... Com uma forte Acreditando que eu ia estar aqui Não é? Então, eu tenho fé Eu tenho fé Mas com certeza você pensou sobre o assunto Pois é Não, eu pensei sobre o assunto Pra entender os limites da minha razão E pra entender que a minha razão Não dá conta De chegar aonde eu precisaria chegar E por isso A minha... A minha... O meu vínculo com o divino É um vínculo de fé Entendi É um vínculo de fé E você vai dizer Ah, mas... Né? O que eu esperava de um filósofo É uma crença na sua racionalidade Na sua... Pá... Pá... Então, você chama um filósofo Pra falar com ele Eu falei que eu não sou porra nenhuma Né? É... Já nem ser... Eu... Até o verbo ser me incomoda Ainda mais ser alguma coisa, né? Então... Eu não Eu tenho fé Então, acreditar em Deus Pressupõe Acreditar na vida após a morte? Bom... É... Acreditar... É... Depende um pouco da vida, né? Mas eu... É... Eu sou... Se você me permitir Vamos lá tentar fazer um esclarecimento aqui É... Jesus... Jesus era... Era judeu Você sabe E... E Jesus, portanto Era formado numa tradição Onde... É... Deus assoprou a vida, né? No nariz do homem E o homem deixou de ser carne Passou a ser corpo Porque o corpo é a carne Mais a vida, né? Que os judeus chamam de ruach, né? R-U-A-H Que é esse sopro divino E... 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 Isso nos confere a vida Por isso na tradição judaica A vida é muito importante Muito importante Porque é o nosso vínculo Com Deus, tá certo? Então Jesus se inscreve nessa tradição Na sequência No cristianismo Tipo depois de Agostinho, etc Essa tradição Ela é, digamos Substituída Por uma tradição Proveniente dos gregos Tipo Platão, assim Quer dizer Tem corpo, tem alma A alma é imaterial A alma é eterna A alma sempre existiu E a alma vivia Num mundo das ideias No meio das verdades E piririporó E aí, então O que que acontece? Por alguma razão É... 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 Alguém nasce, né? E aí, bom De acordo com o mito de Er É... Essa alma vai beber É... No rio do esquecimento Então ela esquece É... Alguns bebem mais água Tem mais sede Como você vê Eu já é a quarta garrafa Então Eu me esqueci pra caralho Das verdades Nasci zerado de verdade Mas tem nego que não bebe nada E nasce bom pra cacete E tal Então Esses são os filósofos, né? Os caras que saem da caverna E tal Eu sou um beberrão Eu esqueci de tudo E aí, o que que aconteceu? A alma fica com o corpo Um certo tempo É... De acordo com Platão Esse delta T de vida É um delta T complicado Porque O corpo atrapalha demais A alma É... A alma Qual é a da alma É... Pra Platão É... Pra Platão A alma É... Ela é Um instrumento De conhecimento, né? De busca das verdades Pela razão É um instrumento De conhecimento É... É a busca de conhecimentos Que sejam É... Universais, né? Válidos pra todos Né? E portanto É... Por exemplo O eidos de justiça A ideia de justiça É a mesma Desde lá até hoje Pra todo mundo Essa é a ideia de Platão, né? É... Não é assim Eu tive uma ideia Vamos comer pizza Não, não, não É... É um pouco diferente É alguma coisa É... 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 Um conceito mesmo Que se impõe É... Universalmente E etc Muito bem Então Essa alma O que ela gosta mesmo É de ir atrás das verdades Mas tem corpo Que atrapalha Tem corpo Que come esfirra Tem corpo Que coisa Bebe Trepa Não sei o que É... É... Demandante E tem alma Que passa A vida Né? É... 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 Decidindo o que Que o cara vai comer O que o cara vai beber O que o cara vai... Quer dizer Puta aí É... É... É um destino pobre da alma O destino rico da alma É saber que o quadrado da hipotenusa É igual a soma dos quadrados dos catetos Em qualquer época Em qualquer lugar Em qualquer tempo Então quer dizer É... Então O que que fez Agostinho? Ele... Ele... Ele importou Esse Platão Para o cristianismo Só que essa alma Que também é eterna Em Agostinho e tal Tem uma preocupação única Que não é tanto A busca da verdade É a salvação É a salvação Quer dizer É... Qual é o papel da alma? Conseguir para o homem a salvação E... 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 E essa salvação pressupõe uma vida eterna Então Dentro dessa tradição Eu... É... É... Tenho fé E acredito Na eternidade Da alma Né? E acredito Sim Que essa eternidade da alma Ela... É... É... Deve ter a ver Com... É... Com as existências Com... Com... Com muita coisa Que a alma Experiencia e vive E também decide Delibera Escolhe E etc Ao longo de uma vida terrena É... Porque... Se a gente... Se a gente sabe Por exemplo Que... A Via Láctea Tem uma estrela Pra caralho O sol É só uma estrelinha de merda Que vai apagar daqui a um pouco E tal E... É bem... Gostoso Acreditar numa... Numa vida eterna Não é? Bom... É... É um argumento É um argumento É... O seu argumento No fundo é... É... Ó... Veja Eu gostaria demais É tão bom É tão bom É tão bom Que dá a impressão Que não é o que é Mas é o que gostaríamos Que fosse Né? Mais ou menos isso É... Eu concordo É o que gostaríamos Que fosse Mas assim Eu penso Por que que pelo menos Uma vez O que gostaríamos Que fosse Não pode ser Né? Gostaria muito Gostaria pra caralho Eu quero dizer o seguinte Não é que é uma estratégia De compensação É que A gente claro Vive aqui E a vida De carne e osso É um... É uma luta de box Né? Assim Você apanha 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 E amanhã Você apanha 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 Né? E aí você começa A desconfiar Você pega e fala Velho, isso aqui é feito Pra se fuder Bom Então Como seria bom Ir pra um lugar incrível Pá 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 Então É um desejo? É É uma ilusão? É Mas pode ser também Um objeto de fé Tchau 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 O que é isso?